antecipadamente do seu salário, do comércio local para comprar aquilo que lhe convierta. Agora, Tati, estamos aqui neste lançamento do programa Mais Renda Mulher, um programa louvado também, porque ele também aquece, busca aquecer a economia do nosso município, ele busca capacitar as mulheres para o empreendedorismo, e nós sabemos que onde existe capacitação, e onde existe o objetivo de se empreender, e as mulheres têm muito isso consigo, às vezes precisa despertar para isso. O objetivo deste programa de capacitar, de treinar e de incentivar o empreendedorismo, ele vai fazer com que esse primeiro embrião, essas primeiras 50 mulheres, que serão carachadas, que serão capacitadas, e que serão buscar aquele empreendedor, empreender naquilo que ela tiver mais aptidão, ela vai estar também mostrando para todas as outras mulheres, que buscam também mesmo, que é possível, com o incentivo do poder público, com o incentivo da prefeitura municipal, a pessoa do prefeito Vávio Gentil, e toda a sua equipe, a figura da pessoa, da Natália Mérida, a nossa secretária, que vem conduzindo a nossa secretaria da República Pública para Mulheres, nós estamos buscando fazer com que o nosso município seja apenas um mero pagador de salário, ou seja, em determinados momentos, a prefeitura de Caxias foi o mero repassador de salários, as pessoas faziam o que trabalhava muitas das vezes, a prefeitura fazia o que pagava, porque muitas das vezes atrasava até 4, 5 meses, e hoje isso é coisa do passado, por isso mesmo foi possível implantar esse cartão de salário novo, porque o comércio sabe que a prefeitura tem o dia certo para pagar, os funcionários sabem que tem o dia certo para receber, e portanto podem planejar sua vida econômica dentro daquilo que está dentro do seu potencial econômico. Então, senhor prefeito, o nosso município está de parabéns, a secretaria da Mulher está de parabéns pelo desenvolvimento de projetos, a comunidade caxiense está de parabéns por ter hoje uma cidade que não se preocupa apenas em grandes obras, mas em procurar levar o bem-estar para a comunidade caxiense. Nós precisamos fazer isso sempre. A Câmara Municipal, senhor prefeito, não tem nenhum esforço para ajudar a nossa gestão. Todos os projetos como esse que se ativam, que buscam levar a melhoria ao nosso povo, nós temos aprovado sem discussões, sem problemas, sem que possa criar nenhum entrado. Portanto, a nossa cidade hoje está seguindo o rumo certo, e nós precisamos crescer e melhorar a cada dia. Parabéns a todos que vão ser capacitados, parabéns ao nosso povo, parabéns à nossa administração municipal, e parabéns à nossa secretária da Mulher, que é o Rio Grande do Sérgio. Muito obrigado.